Pessoal, a gente está começando essas lives. A gente vai entrar agora no Via Infinda, no Eliezer. O moleque é brabo, brabo. O espírito de sobrevivente, mas mundo afora, um nível mais hard. Uma coisa que eu quero trazer para o sobrevivente também, futuramente. Mas tem que pegar uns brabo, hard, igual o Eliezer, assim, que já tem experiência. Vamos assistir um vídeo dele que acho que vai ajudar um pouco a galera que está querendo participar do programa. Então, eu quero ver coisas assim que venham a somar para o sobrevivente ter uma boa performance. Sacou? Ah, Eliezer vezes sobrevivente urbano. Quem sabe? Tudo é possível. Então, vamos lá. A história do Eliezer é o seguinte. O homem começou a vender brigadeiro escondido dos pais para fazer uma viagem para a Europa, com 18 anos. O sonho dele era esse. Por favor, não façam isso. Aí ele fez. Mas não entra nessa, não. Mas se fizer também, tiver, for maior de idade, está valendo. 10 reais no bolso e quiser transformar isso em mais dinheiro. Então, bem-vindos a essa série de vídeos onde eu começo com 10 reais e termino com mil reais. Aí, galera. O Eliezer começa com 10 reais. O sobrevivente começa com zero. O Eliezer começa com 10. Maneiro. Próximo do zero, 10. Fazer esse vídeo, se não, o entretenimento. Mostrar às pessoas como fazer dinheiro. Porque esta foi a maneira que eu arranjei para sair do buraco. Comecei a vender coisas na rua e com isso fui parar na Europa. E agora, com o Bromobil pronto, estou disposto a fazer os vídeos mais épicos da internet. Bem-vindos aos vídeos mais épicos da internet. E muito obrigado, José Domingos, por ser meu câmera-bê todo esse tempo e me acompanhar nesta aventura. Ele faz hambúrgueres muito bons e estou deixando o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Homem é rústico, hein? Nesta série de vídeos eu vou começar com apenas 10 reais e vou terminar com mil reais. Então eu fui para o supermercado com apenas 10 conto no bolso e com toda a minha inteligência de saber o que comprar que vai me gerar lucro. É, eu tenho que comprar uma parada que vem muito, que dê para vender, que muita gente compra. Então, eu estou vendo aqui, ó. Fini é bom, só que vem pouca, é meio caro e nem todo mundo gosta de Fini. Quem não gosta de Fini, boa, a gente não é. Esse frigio aqui tem 12 unidades, só que eu ia lucrar muito louco. Eu ia lucrar só o dobro. Eu quero lucrar muito mais que o dobro. Essa aqui é uma boa opção, o barinho de hortelã, só que ela está acima do nosso preço inicial. Ela está 18 reais. Só que a melhor opção que eu achei, jujubas. É 9 reais, vem 30 jujubas, gasta 9 reais, vem do cada um por 1 real. Eu tenho um bom lucro. Aí, Rápida... Sami vendeu jujuba. Irado. Realmente eu fiz a minha decisão. Desta caixa de jujubas, ele construiria meu castelo. O bom e velho capitalismo começou. Gastei meus primeiros 9 reais com aquilo e iria fazer 30 reais. Money. Desses 9 reais vão sair mil reais. É o bom e velho capitalismo. Bravo. Você gasta dinheiro para ganhar dinheiro. Você está certo, José. Você gasta dinheiro para ganhar dinheiro. Isso aí. Para ganhar tem que gastar. Eu ia falar uma frase motivacional agora, mas deixa eu para lá. E agora começou a jornada. Na minha primeira venda, eu fui ignorado. Deve ser porque eu estava com a minha camisa totalmente ao contrário. É difícil, sim, sair da zona de conforto no início, mas depois de algumas tentativas, encontrei inscritos do meu canal. Moleque, eu vou comprar 5 pontos do ICI. Sério, mano? E na minha primeira venda, eu já ganhei 5 reais. Obrigado, meus inscritos. Vocês são muito bons. Salve pelos pais. E comecem os jogos. Basta. Bota aqui todo mundo, tá bom? Estou vendendo aqui, para viajar um bom para sair do Brasil. Só um real. Jujuba. Mandou saber, vocês querem? Estou vendendo o Jujuba aqui para sair do Brasil. Dá uma viajada. Só um real, vocês querem? Jujuba ou um real? Jujuba. A estratégia que eu uso é a seguinte. Eu sei que as pessoas não ligam. Elas estão distraídas com alguma coisa da vida delas. Eu chego, ofereço, e depois de 5 segundos, eu sei que as pessoas já esqueceram da minha cara. Depois que eu sair, ela vai continuar fazendo o que ela estava fazendo. Isso ajuda a perder a timidez. Então, é o seguinte. Isso aí. Aí, galera que fica com vergonha de vender alguma coisa, aí, eu desde aí, eu dei o papo. Eu já vendi 8 Jujubas, então eu já paguei o preço que eu comprei. Esse aqui foi R$9,00, só que eu tinha R$10,00, aí eu comecei com R$10,00, em 15 minutos. Então, você está há 15 minutos na cidade, eu já paguei o preço das Jujubas. E tudo continuou muito bem. Até um cara tentou me tirar falando inglês comigo. Porra, eu tenho que fazer o primeiro lugar, mas eu me desculpe. Mas, infelizmente, para a zoeira dele, eu sei falar inglês. Eita. Aí, chegou. I wanna buy now. Mal sabia ele que isso quer dizer eu quero comprar agora. Desculpa, cara, você não conseguiu me zoar com o seu inglês dessa vez. E as vendas continuam. Ofereçam para todas as pessoas, não importa se elas estão na parada de ônibus, no supermercado, andando na calçada, na drogaria. Ofereça para todos. Aí, galera. Vocês querem ser sobreviventes. Olha o homem aí. Está dando aulas. Sai da zona de conforto. Até eu sair da zona de conforto neste vídeo. É, a minha vida toda eu tive medo de mulher. Medo de chegar as mulheres na escola, nas meninas da escola. E aqui a gente achou um salão cheio de mulher. Deve ter um queimazunte mulher aí, vai? Por aí, umas 30. Eu vou entrar em salão e vou falar com todas as mulheres que estão vendo alguma. Salão VIP, hein? Bora. Ó, vamos entrar junto com o homem. No salão agora. Cheio de mulherada. Vambora. Mete em marcha. Ó, soltou o cabelo. Ó, ele é boa pinta, filho. Esqueça ali tudo. Entra agora. Entra de voadora. A parada é séria. E eu realmente tenho esse problema com timidez com as mulheres. Mas é isso que enfrentamos. Sair da zona de conforto, operar seus medos, trabalho duro. Mas infelizmente não consegui vender nenhum jujuba naquele salão de velho. Eu até solto o teu cabelo pra ficar bonitinho. Mas não rolou. Ah, tá com o cabelo parecido com o do Samir, hein? Cara, foi, pô. Pô, todo mundo é meu nome com cara de pluma. Tô nem aí, velho. Todo mundo gosta de jujuba. Vou falar em gostar de jujuba. Aqui sempre tem gente que gosta de jujuba. Mas depois de andar em MED estava quase no final. Tem o quê? Uma hora que a gente tá na rua. Tô levando muito mundo. 95% das pessoas é não e o resto é 5%. Uma hora a gente já vendeu umas 20% e alguma coisa. Tô chegando lá. Já pagou o preço e já dá pra comprar mais duas caixas de jujuba. E assim continuamos. Vendi pra um porteiro de um prédio aleatório. Vendi dentro das lojas para pessoas que estavam bebendo álcool até que termine a caixa. Valeu, meu rei. Vazeu o pote aqui, ó. Já foi. Quanto tempo? Tá tarde. Agora vamos comprar mais duas e vender. Ok, bota a segunda caixa. Agora já são 5h40 da tarde a hora que os bares estão abrindo as crianças saem da escola. Então bora usar esse aí ao nosso favor. Ah, então falando que Samir parece beleza. Beleza, bora parar de perder tempo com o time-lapse. O meu segredo é sempre falar com todos os que respiram. As pessoas amam doce e vocês não sabiam mas as pessoas vão comprar coisas. Todo mundo tem uma obsessão por comprar alguma coisa. Você só tem que aprender a vender. Então eu falo com todo mundo que tá na rua e assim eu vendo as coisas mais fácil. Aqui ó, primeiro batidão aqui eu já tenho uns 10 jujubas. Primeiro batidão de 10 minutos. O Elezer também. Olha que ó, vendendo aqui na lotérica agora, hein. Não é quebrar, pô. Venda o jujuba na lotérica, pega o dinheiro, faça a aposta na Mega Sena e você tem uma pequena chance de virar milionário. Com uma jujua. E vender coisas na rua é bem fácil. Você encontra muita gente legal. Estamos falando aqui no chat. O Elezer só ia poder vender jujuba hoje. Amanhã ele ia ter que trocar de produto. Vamos ir pra Europa. Vamos ir. Vamos ajudar. A única coisa ruim de vender coisas na rua é que é trabalhoso repetitivo. Mas no final você sempre vende. Então, acho que é o horário que melhora a parada mas a gente tá vendendo aqui mais tarde e tá vendendo rápido. Lembra só isso. Tem o que? Meia hora? A gente só desceu aqui na cidade, mano. Meia hora já foi mais da mensagem da caixa. Olha, filho. Vendendo só 10 jujubas. Só faltam 10 jujubas. Se eu mirar a caixa, maldito. E continuei vendendo até anoitecer. No final só faltavam 2 jujubas. Vou diminuir 2 reais ali. Cansado, velho. Cansado. Mas consegui vender para dois caras legais que estavam vendendo ovos. Olha aqui, ó. O cara fechando a taxa aqui. Ah, a última. Mostra a caixa aí, ó, viado. E assim funciona a economia. Os caras que vendem ovos usaram o seu dinheiro para comprar minha última jujuba na caixa. E esse dinheiro eu gasto para comprar mais jujuba e fazer mais dinheiro depois. Você gasta dinheiro para ganhar dinheiro. Isso aqui não é lavar dinheiro, mas é dinheiro honesto. Piada bosta, velho. Terceira caixa. A última. Os bares estão lotados, como vocês podem ver. Lotadaço. E bora vender, mano. Vamos finalmente para a última caixa de jujuba restante. Ele vendeu quantas? Quatro? Três juízes. Pessoal, aqui, ó. Estou vendendo jujuba aqui para sair do Brasil. Quero morar fora. Só um real. Você quer ajudar? Ó, vendendo com história. Estou vendendo para sair do Brasil. Quero morar fora. História sempre ajuda. Vamos ver, vamos vendendo, hein? Na primeira bombada, na primeira bombada ali do bar, o bar acabou de abrir, já está cheio. Eu acho que foi o primeiro cara a vender doce lá, então já vim de 11, mano. Engraçado que tem um moleque que eu estudei com ele, o moleque maior babaca, que ficou me olhando com o cara de desprezo, mano. E vender à noite é mais fácil. Parece que as pessoas estão mais propícias a gastar dinheiro em uma sexta-feira à noite. Vender de noite é melhor. O que ele deve ter pensado, né? Pô, ele é o Zé. Quebrou na emenda. Vendendo jujuba. Moleque tá hypadão, mano. Porra. Mais do que vender de dia, você vai encontrar mais pessoas sentadas e mais dispostas a gastar dinheiro. E quando as pessoas estão sentadas comendo, a chance delas comprarem um doce é muito maior. Também, muitas se sentem envergonhadas por não comprarem algo tão barato de só um real. Isso também é uma estratégia. A terceira caixa não demorou mais do que uma hora para ser vendida. As últimas jujubas foram vendidas para o gerente de um mercadinho que comprou de mim e colocou as jujubas para serem vendidas logo em seguida. Capitalismo, eu te amo. E assim terminou o primeiro dia. Comecei o dia só com 10 reais. Por 9 reais comprei uma caixa com 30 jujubas. Vendi todas, comprei mais duas caixas e passei o dia e a noite vendendo. No final, eu consegui lucrar 21 reais em cada caixa. Com 3 caixas, eu teria 63 reais de lucro no total, mas eu acabei comendo alguns jujubas e meu cameraman também. Mas no final, lucramos um total de 53 reais. Bom, 53 prata. E esse foi o primeiro vídeo dessa série onde eu começo com 10 reais e termino com 1.000 reais. Nesse vídeo, eu comecei com 10 reais e terminei com 53 reais. O próximo vídeo, eu vou estar fazendo breadeiros e vou estar terminando provavelmente com 300 reais. Compartilhem para ajudar o canal e ajudar mais pessoas a fazerem dinheiro por aí e é nóis. Até mais. Até o próximo vídeo. Aí, galera, quem não segue, eu ia lá, via em Finda. Muito interessante, muito maneiro, coisas diferentes, variadas e tudo mais. Maneiríssimo. Tá acabando já o vídeo? Mal começou? com essa série. Pô, já acabou? Homem. Dinheiro limpo, dinheiro honesto, dinheiro bem trabalhado. Vai parecer minhas namoradas ali, velho. Vai falar, ainda bem que eu não casei com ele, vendendo jujuba. O pessoal tá pedindo mais um, do Eliezer. Pô, que delícia, mano. Passou muito rápido. Muito maneiro fazer react assim.